Se não alvorecer Sem ter um ninho De amor e de carinho Foi verdade passageira Me vi preso a duas teias Pra este amor não vi fronteiras Dediquei minha vida inteira Feliz, feliz Se acaso me encontrar com outro alguém não vai dizer Que fui eu quem falei O universo a te testemunhar Ao meu favor que o nosso amor Era pra eternizar Joia garante se faz ausente em meu viver Como o mal me atrai não lhe ter É como não se houvesse mais Liberdade presa em algo atrás A fuga é o nosso amor Não há muralhas que peçam teu Fulgor Meu amor É viver sem ter um ninho De amor e de carinho Foi verdade passageira Fulgor 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 O universo a te testemunhar Fulgor 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 Obrigado.